Uma boa história pra contar É a melhor lembrança Eu também tenho um sonho mororrada No mundo vai comprar A inocência do meu olhar O amor de criança Eu sei que não tá brincadeira Mas tem que ficar firmão Afinal, cê já passou por várias vidas, irmão Pode parar um minuto Pra não ficar cascudo, enrugado Com cara de mal, bruto Isso não é ser fraco, não É ser humano Lembrar dos bons momentos Lembrar de todos os manos Os que passaram Os que tão aqui Os que ainda vão vir Não tem que dar resposta pra tudo Às vezes é bom Se ganha a chance de ouvir Aprender uma nova lição A única hora que você não pode falhar É na última vez que tentar Vai lá Saudade é o preço Pra quem perde tempo Pra isso serve o recomeço Fique atento Mas sem sermão de boa É do sonho que nasce tudo Lembra aí qual foi o momento Que muda o seu mundo, hein? Foi ouvir um som Foi colar no choro Onde aquele busão não parou Aí tio, cê já chorou Já sorriu, levantou, já caiu Mas isso tudo que ficou, hein tio? Tem que ser tudo por amor Se não passa batido E a tua corrida não faz sentido Amor ao hip hop Ao pai, a mãe Ou um irmão A uma revolução Onde cada um tem um ideal nobre Informação, descontração, algo que te incomode E enfim descobre Que a palavra tem poder Se denuncia, se renuncia A causa dores e se alivia Te faz crer que o que tá ruim pode melhorar Se não, não haveria pra que cantar O lado bom eu sei que existe E se cause a disse Acredite Uma boa história pra contar É a melhor oligância Eu também tenho um sonho, moro? Nada no mundo vai comprar A inocência do olhar O amor De criança I have a dream Marte Lutequim já falou Eu também tenho um sonho, moro? Não tem mais medo de ter um filho Pra não correr o risco de perder ele com um tiro Vê o fim da luta, o dia da colheita Sentar, lembrar de quando fiz essa letra Era muita treta, tinha muito crime A vida real parecia um filme Filme, filme Filme de terror e de drama Onde vi vários atuando no crime só pra ganhar fama Dinheiro, respeito, as mina pagavam o pau Não precisava ser galã, insensual Mas o barato real Era sem noite de glamour O prêmio pra melhor vilão Não era dinheiro, troco O vermelho debaixo do pé não era tapete E o banquete final durava uma brisa Analisa, vê se vale a pena Continuar nessa cena A cena do louco descabelado na biqueira Sem dinheiro, sem carro, fugindo de gambé Dessa vez foi por pouco ser a milagre ou providência de alguém que ora por você com fé Seu lado bom eu sei que existe Se lembra do que eu disse Acredite Uma boa história pra contar É a melhor lembrança Eu também tenho um sonho, moro? Nada no mundo vai comprar A inocência do olhar O amor de criança Uma boa história pra contar É a melhor lembrança Eu também tenho um sonho, moro? Nada no mundo vai comprar A inocência do olhar O amor de criança De criança De criança Eu também tenho um sonho, moro? Se ensinou, moro? Eu vou te ver, eu vou te ver